Eis do capítulo 8, a praga das rãs. Que subirão e virão a tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e a casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e os teus fornos, e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Diz-se mais, senhora Moisés, diz-se Arão, estende a tua mão com a tua vara, sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faz-se subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou Moisés e Arão, e disse, rogai ao Senhor, que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo, para que sacrifique ao Senhor. E Moisés disse ao Faraó, tu tem as glórias sobre mim, quando orarei por ti, e pelos teus servos, e por teu povo, para tirar as rãs de ti, e das tuas casas de sorte, que somente fiquem no rio. E ele disse, amanhã, e Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs, apartar-se-ão de ti e das tuas casas, e dos teus servos, e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor, por causa das rãs que tinha pôs sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e a juntaram-nos em montão, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó, que havia descanso, agravou o seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés, Diz-se Arão, estende a tua vara, e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara, e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado, e todo o povo da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos, para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, Isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés, Levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante, Faraó, e eis que ele sairá às águas. E disse-lhe, Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxame de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo. E as tuas casas e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia, eu separarei a terra de Góze, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã serás sinal. O Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de mosca, a casa de Faraó, e a casa dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida desses enxames. Então, chamou o Faraó a Moisés e Arão, e disse, Ide, sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que sacrifiquemos a abominação dos egípcios perante seus olhos. Não nos apedrejarão eles? Deixa-nos ir, caminho de três dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então, disse o Faraó, Deixar-vos eu ir, para que sacrifique o Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe. Orai também por mim. E Moisés disse, Eis que saio de ti, e orarei ao Senhor, que esses enxames e moscas se retirem, amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me enganem, não deixando ir a esse povo, para sacrificar ao Senhor. Então, saiu Moisés de Faraó, e orou ao Senhor, e fez o Senhor, conforme a palavra de Moisés, e os enxames e mosca, se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só, mas endureceu o Faraó, ainda essa vez, seu coração, e não deixou ir o povo.